Música O passado colonial do Brasil continua presente. Mais de 120 anos depois da abolição da escravatura, é fácil perceber quais heranças carregam os netos e bisnetos dos cerca de 3,6 milhões de negros africanos escravizados aqui. Saindo das senzalas, a grande maioria subiu o morro e hoje muitos dos seus descendentes permanecem nas favelas brasileiras. Superar o preconceito e empenhar muita determinação para encontrar o espaço no mercado de trabalho continuam sendo desafios para os mais de 50% da população brasileira autodeclarados pretos ou pardos no último censo. No programa de hoje nós vamos conversar sobre as políticas afirmativas aplicadas no Brasil para sanar uma dívida histórica com essa população. No estúdio com a gente, Carlos Alberto Medeiros, mestre em ciências jurídicas e sociais pela UF, Universidade Federal Fluminense. Carlos, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Eu gostaria de primeiro fazer um olhar sobre a história brasileira e pensar nessas micro histórias dessas gerações desde a abolição. Se a gente pensar na vivência pessoal desses netos, filhos e netos de escravos, vamos chegar a partir dos filhos, como é que a abolição impactou sobre as pessoas individualmente na questão do trabalho, da renda, da moradia? Bem, talvez o grande problema da abolição da escravatura no Brasil tenha sido o fato de ela ter sido realizada sem que se pensasse na sorte dos ex-escravos. Como é que seria o destino dessa população a partir do dia 14 de maio de 1888? Na verdade, houve projetos nessa direção, inclusive o engenheiro André Rebouças, que acaba se exilando juntamente com a família imperial após a proclamação da república, ele tinha um projeto nessa natureza, um projeto que previa a inserção dos negros paulatinamente na sociedade brasileira. Isso não se deu. Além disso, sobretudo nos estados do sul, de São Paulo para baixo, houve uma espécie de concorrência desleal dos recém-libertos com os imigrantes que começaram a ser trazidos para o Brasil a partir da década de 1850, com o objetivo de branquear a população brasileira. Ora, esses imigrantes, embora não viessem necessariamente numa situação de um mar de rosas, tinham à sua disposição recursos, eles foram dados recursos que nunca foram dados aos descendentes de escravos. Terras, sementes, empréstimos bancários, que permitiram que eles se estabelecessem em uma condição muito melhor na sociedade brasileira. Então, nós temos um problema inicial cujas consequências permanecem até hoje. E o fato também dos negros não terem sido considerados cidadãos, em que momento o negro passa a ser cidadão brasileiro? Porque até a abolição da escravatura, pelo menos, eles eram considerados escravos. É, eram escravos e mesmo o negro liberto tinha uma série de obstáculos. Embora se goste de enfatizar que houve negros libertos que também adquiriram escravos, isso aconteceu no Brasil, mas aconteceu em Cuba, aconteceu na América do Norte também, não é nenhuma singularidade brasileira. A verdade é que havia obstáculos também à integração desses ex-escravos, desses libertos, desses que compravam a sua alforria na sociedade. E em que momento começa a se perceber no Brasil que há necessidade de ações afirmativas, afirmativas e, sobretudo, políticas afirmativas, para trazer essa cidadania que me parece que em alguns momentos, até hoje, falta para algumas localidades para os negros. Veja, durante muito tempo o Brasil se acomodou diante desse mito da democracia racial. Então, é um mito que faz muito bem a alma dos brasileiros. Nós temos muitos problemas, mas aqui nós não teríamos, então, essas dificuldades, nós teríamos uma harmonia racial. Isso foi difícil combater, esse mito. Mesmo os militantes antigos, como Abdias Nascimento, que faleceu um ano atrás, me contou como era difícil enfrentar essa ideia, porque quem aparecesse contestando o mito era logo taxado de racista. Então, para superarmos isso, foi preciso, em primeiro lugar, que surgisse um outro tipo de movimento negro, um movimento negro com outras preocupações, acrescentando-se às preocupações antigas, aquela da afirmação de uma identidade negra positiva, que não existia anteriormente, e da denúncia do mito da democracia racial. Isso se dá, então, a partir do início dos anos 70, quando também nós temos uma nova produção acadêmica voltada não necessariamente para discutir ou estudar o racismo ou o preconceito racial, que são fenômenos de ordem psicológica, digamos assim, mas os seus efeitos sobre a população negra, tal como são medidos pelos índices do censo e de outras pesquisas. E essas pesquisas mostram que existe uma distância muito grande entre aqueles declarados brancos, os que se declaram pardos, entre os que se declaram brancos e os que se declaram pretos, e uma pequena distância entre pretos e pardos, até às vezes irrelevante do ponto de vista estatístico, que permitiria juntar esses dois grupos numa outra categoria, que alguns chamam negros, ou afrodescendentes, ou não brancos, não importa. Em algum momento vai se chegar à conclusão de que no Brasil há uma grande miscigenação e que é complicado você taxar raças num território como o brasileiro. Sim e não. Veja, isso se torna difícil, sim, com certeza, quando você sobe do Rio de Janeiro para cima, mas nem tão difícil no sul do Brasil, onde existem cidades, comunidades inteiras de descendentes italianos, de alemães, cidades onde se fala um dialeto do alemão até hoje. Então, existe essa... Isso é uma espécie de um tipo ideal, como se diz em ciências sociais, aquele tipo que encarnaria as características principais da sociedade. Então, esse tipo seria mestiço. Mas isso não vale para uma família Bornhausen, para uma família Maluf, para tantos outros membros da elite que a gente tem aí, que são brancos, pelo menos considerados brancos no Brasil. Carlos, você foi coordenador especial de promoção da igualdade racial do município do Rio de Janeiro durante dois anos. Como é que se dá esse trabalho e de que forma isso vem sendo acrescentado às políticas brasileiras, não só no Rio de Janeiro, mas em vários municípios e estados? É, isso é algo relativamente novo, que começa com a criação, lá em 2003, já no primeiro governo Lula, da CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Isso, de uma certa forma, se capilariza pelo Brasil e hoje existem em torno de 500 agências dessa natureza, tanto no âmbito, uma no âmbito federal, algumas no âmbito estadual e muitas no âmbito municipal. É um instrumento importante para que essas políticas possam se difundir, mas esses órgãos também enfrentam, em geral, muitas dificuldades do ponto de vista de verbas, do ponto de vista de pessoal. No entanto, é uma experiência que, com certeza, deve ser levada adiante e com seriedade. Aí pode produzir resultado. Nessa questão do financiamento, então, é um desafio ainda trazer esse financiamento para essa questão? É, porque, na verdade, muitas vezes os governos criam esses, o Executivo cria esses órgãos por motivos políticos, por motivos de alianças, e não necessariamente tem um olhar a respeito, um olhar necessário a respeito disso. Existem também muitos entraves burocráticos, existe a própria resistência de setores da burocracia, que, embora o governo tenha criado o órgão, esses setores consideram que ele não é importante, que não deveria existir, e boicotam, muitas vezes, o trabalho. Mas, de qualquer maneira, é um avanço. Agora, trazendo um olhar bem aproximado, por que a gente ainda precisa que o Estado intervenha nessa questão da igualdade racial? Citando exemplos bem claros disso. Ora, porque, na verdade, o Estado, em primeiro lugar, foi responsável, foi responsável por essa situação. Quer dizer, essa situação não decorreu apenas das relações entre as pessoas, embora também se desse em função disso, mas foram políticas adotadas pelo Estado, ou políticas que o Estado deixou de adotar, portanto, por ação ou omissão, o Estado tem uma responsabilidade muito grande em relação a essa questão. E, portanto, cabe ao Estado uma parte desse processo. Você citou que já existem secretarias como essa, em âmbito municipal, estadual e até federal. Existe uma, né? Sim. Que é o nível de ministério. Existe uma lei que conduza isso? Não. Isso são organizações? As iniciativas são... Projetos de lei? São autônomos. Onde é que isso aparece na Constituição? Não, não aparece. Que respaldo a gente tem legal para isso? Não, existe agora, talvez, em função dessa decisão do Supremo sobre a questão das cotas na universidade, e algumas decisões que já foram tomadas aqui no Tribunal de Justiça do Rio e outros tribunais, então, em âmbito estadual, existe a ideia de que fazer ação afirmativa não é inconstitucional. Portanto, é possível. E aí vai dependendo da criatividade. Em algumas unidades federativas, trata-se de secretarias, portanto, no nível mais alto. O órgão que eu chefiei tem o nível de subsecretaria, que é um nível também elevado, que permite que o titular possa se circular. Ele não precisa conversar com o secretário para pedir para conversar com outro secretário. Então, ele pode circular. Em outras, são coordenadorias, são superintendências, enfim, o nível varia de uma unidade para outra. Então, já que você citou a decisão do Supremo, até onde que vai essa decisão? Até onde se pode? O que mais se inclui a partir dessa decisão favorecendo aos negros? É uma decisão específica em relação ao ingresso nas universidades. Mas ela sinaliza, o 10 a 0, sinaliza que existe um consenso entre os ministros do Supremo. E até, se nós... Eu assisti a todas as exposições, aos votos dos ministros, e todos eles, de um momento ou no outro, falaram da necessidade de se atacar. Atacar não apenas a questão da educação, da desigualdade na educação, mas a desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira, no mercado de trabalho, na mídia, em outros setores. Então, isso abre as portas. Algumas medidas já têm sido tomadas, na verdade, não se vai começar agora. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma política adotada agora, esse ano, na segunda metade do ano passado, de cotas para negros no concurso público. Não é o Rio de Janeiro apenas, existem outras cidades, cidades do Sul, por exemplo, e Curitiba. O Rio está um pouquinho, talvez, à frente, porque foi o primeiro a sancionar uma lei, de fato. O Estado foi o primeiro a sancionar... Mas algumas cidades já faziam isso. Ao mesmo tempo, existem universidades e organizações privadas que têm isso como meta. Por exemplo, a PUC do Rio tem uma política de bolsas de estudos para alunos que vêm dos pré-vestibulares para negros e carentes. Essa é uma política de ação afirmativa, tanto racial quanto social. E existem empresas também, trabalhando nessa direção, na área das empresas, eles chamam de promoção da diversidade no local de trabalho. Isso significa abrir o acesso, não apenas o ingresso, mas o acesso a todos os escalões das empresas, a grupos chamados historicamente discriminados. Mulheres, negros e pessoas de outros grupos. Bom, Carlos, eu ia justamente te pedir alguns exemplos de ações afirmativas que já estão se destacando hoje. Você já trouxe algumas. Agora, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso, mas passando pela autoestima do negro. Eu quero que você me traga qual a importância dessas ações afirmativas para que a autoestima dessa população possa se afirmar cada vez mais. Você toca num problema fundamental. Eu diria que, infelizmente, sem medo de errar, que a maior parte da população negra brasileira tem problemas de autoestima. Mas a gente vai falar disso já já. Vamos falar disso depois. Perfeito. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre as políticas afirmativas aplicadas no Brasil na busca pela igualdade de oportunidades entre negros e brancos. No estúdio com a gente, Carlos Alberto Medeiros, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, Universidade Federal Fluminense. Carlos, autoestima do negro. Importante para uma população que tem um histórico tão difícil na história brasileira. Qual a importância dessas ações afirmativas para que a autoestima dessa população possa ganhar mais valor ainda do que ela já se pressupõe? Veja, infelizmente, eu diria, quase sem medo de errar, que a maior parte da população negra no Brasil sofre de problemas de autoestima. Ora, por que sofre esses problemas? Primeiro, que essas noções de inferioridade são passadas pela própria família. Não porque a família queira prejudicar o filho, muito pelo contrário, mas porque aprendeu isso. Isso é passado de geração em geração por um processo chamado de naturalização. Então, acredita-se nisso, acredita-se na inferioridade do negro, isso é transmitido. Minha própria mãe, a quem eu devo tudo, uma mulher que era uma empregada doméstica e se sacrificou por mim de todas as formas, me ensinou essa inferioridade também. Inclusive, ela dizia que quando você crescer, você tem que se casar com uma mulher branca para melhorar a raça. Ora, melhorar a raça significa que a gente não era bom, ou pelo menos não era bom o suficiente. O que essas políticas podem interferir nesse processo? Um dos produtos das políticas de ação afirmativa é o que eles chamam nos Estados Unidos de role model, que poderia ser traduzido como modelo de comportamento social. Ou seja, quando um negro vê, uma criança negra, por exemplo, vê um negro em posição de prestígio, de poder, ela sente que aquilo é uma possibilidade dela também. Se ela olha para essas posições e elas são ocupadas exclusivamente por brancos, isso significa que, para ela, subconscientemente, ela vai guardar essa noção de que aqueles lugares não lhe servem, ela não será aceita nesses lugares de alguma forma. Então, o que essas políticas propiciam é o aumento, digamos, das expectativas da população negra. É um olhar diferenciado sobre si próprio, talvez. E sobre aqueles que são parecidos consigo. Agora, a identidade, a criação de uma identidade. Agora, a polêmica com relação a algumas ações afirmativas, sobretudo a criação das cotas, a utilização, a aplicação das cotas nas universidades, até pelos próprios negros, alguns setores questionam isso. E dizem, inclusive, que na medida em que se faz leis específicas, você está discriminando uma parte da sociedade. Como é que se dá, então, um processo, um caminho do meio aí disso, né? Como é que não se discrimina um setor da sociedade e, ao mesmo tempo, se luta claramente pelos direitos dessa população? Em primeiro lugar, o sinônimo de ação afirmativa é discriminação positiva. Ação afirmativa é discriminação. Mas não discriminação visando promover ou implantar ou promover a desigualdade. Sim, uma discriminação que visa reduzir a desigualdade, promover a igualdade de oportunidade. A igualdade no início. Vamos supor que sejam dois corredores, um corredor amarrado e um corredor solto. O corredor solto ganha sempre. Até que, no momento, no determinado momento, a plateia dessa competição pressiona os organizadores e eles acabam cortando as amarras do corredor que estava preso, que, no entanto, continua perdendo. Ele não tem treinamento, ele não tem preparo físico para enfrentar aquela competição. Então, é preciso que se dê, por algum tempo, pelo menos, algum tratamento especial. Não para que se garanta que ele ganhe, mas para que se garanta que ele tenha a oportunidade de ganhar. É isso que visa a ação afirmativa. Agora, você disse que alguns setores até do movimento negro são contra. Existe uma única organização, que foi, para mim, muito suspeita, porque ela foi fundada em 2006, no dia 13 de maio, que é uma data rejeitada pelo movimento negro, foi fundada uma organização em São Paulo que entrou imediatamente. Duas semanas depois, ela já estava assinando um manifesto entregue aos presidentes do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, contra as políticas de ação afirmativa. Isso me parece bastante suspeito. Existem negros, sim, que são contra. Normalmente, negros de elite ou negros que foram desinformados. Existe uma campanha desinformativa muito poderosa a respeito dessas questões. A mídia, e eu estudei comunicação, fugindo aos princípios básicos da imparcialidade e neutralidade, na verdade, assumindo uma posição nessa discussão e induzindo uma grande parte da população a seguir as suas ideias, é claro. A decisão do Supremo, ela bota pedra no assunto, de certa forma, porque não se questiona mais judicialmente a legalidade das cotas, por exemplo, que é a ação afirmativa que está em debate na Ação Suprema. E que é a mais polêmica. Que é a mais polêmica. Agora, a criação de uma lei, na hora que se vota uma lei a respeito, seria até uma ação afirmativa, nesse contexto que você está me falando. É importante ainda que haja uma lei? A ação afirmativa é toda medida que possa proporcionar essa igualdade de oportunidades, que possa buscar essa igualdade de oportunidades. Para negros, para mulheres, existem várias medidas para mulheres. Existem medidas para portadores de deficiência, para crianças e adolescentes, idosos, moradores do norte e do nordeste, pequenos e micro empresários. Alguém já disse que existe cota para tudo. O problema é quando se for, é a cor da cota, e aí incomoda. Mas o que pode vir depois disso, enfim, está em aberto. Pode ser por lei, pode não ser. No Rio de Janeiro, nós temos uma lei que reserva vagas para negros, aliás, para alunos da escola pública, 50%, e dentro desses 50% para escolas públicas, um recorte racial. Nas outras universidades do Brasil, isso foi adotado por medidas do Conselho Universitário. Então, pode ser de várias maneiras. Isso é importante, e é importante salientar que tem que ser temporário, não vai durar eternamente. Tem que se fazer avaliações periódicas para ver se está funcionando, se tem que aumentar, se tem que diminuir. E a ideia é que no futuro a gente não precise mais disso. Agora, falando então de ação afirmativa e de autoestima do negro, o que significa um placar ali de 10 a 0 na votação do Supremo? Olha, foi para pessoas como eu, que tenho estado envolvido nessa luta há pelo menos 20 anos, primeiro convencendo o próprio movimento negro que grande parte era contrário a essas medidas, e depois ganhando apoio da população, ganhando apoio de setores da academia, da mídia, dos partidos políticos, onde quase todos eles hoje existem grupos negros atuando, enfim, na área empresarial. Para mim, eu fiquei emocionado com aquilo, eu não acreditava. Acreditava que pudesse ser 7 a 3, 6 a 4, eu sabia que ganharíamos, porque eu conhecia a posição de alguns ministros que já, da maioria dos ministros, que já haviam escrito até a respeito disso, como Joaquim Barbosa, como Celso Mello. Então, eu previ a vitória, mas 10 a 0 foi demais para o meu coração. E agora, se a gente analisar os últimos 10 anos, o que mudou no Brasil para o negro? Olha, pelo menos nesse setor específico da universidade, o testemunho daqueles que estudaram antes disso e que retornam como professores ou com qualquer outra condição à universidade, é de que aumentou significativamente o número de negros. A Miriam Leitão, por exemplo, faz sempre esse depoimento a respeito da Universidade de Brasília, que ela contava nos dedos das mãos os negros que estudavam lá e agora você tem centenas estudando. Então, isso abriu, abriu bastante. Agora, nós temos que ver o que vai acontecer, o que já está acontecendo e o que vai acontecer com o tempo no mercado de trabalho, onde nós sabemos que a discriminação racial é um fator importante, infelizmente, ainda. Basta a gente olhar as lojas de roupas e de calçados, dos shoppings. O problema não são os shoppings, é que eles juntam essas lojas, elas estão uma do lado da outra. E contar o número de vendedores negros. Nós fizemos isso em 2001, 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, antes da conferência que houve na África do Sul. Queríamos fazer um retrato. Nós fomos ao Shopping Rio Sul, 155 lojas de roupas e de calçados, que nós contamos, e 742 vendedores brancos e 26 negros. Esse negro, qualquer traço de origem africana, da pele, no cabelo, no nariz, nós só contamos 3,3% de negros num shopping, numa cidade em que metade da população o é. De modo que tem alguma coisa estranha aí. Não precisa ser PHD para ser vendedor de lojas de roupas. Isso também se reflete muito na mídia, na televisão. Agora, aproveitando que você tocou na questão das universidades, que geração é essa que está saindo já dos bancos universitários com a política das cotas? No Rio de Janeiro já são 10 anos, então a gente já tem aí duas turmas e meia dentro do período normal de uma faculdade sem formar. O que nós temos visto, principalmente, é que não existe, não tem se confirmado aquelas previsões apocalípticas e catastrofistas de que os jovens, esses jovens se evadiriam da escola, não conseguiriam concluir o curso. Na verdade, o índice de evasão desses jovens tende a ser, os chamados cotistas tendem a ser menor do que os não cotistas e a gente atribui isso ao fato de que eles estarem agarrando a oportunidade, talvez a única oportunidade que tenham na vida. Do ponto de vista acadêmico, eles têm se desempenhado de forma semelhante, às vezes com notas mais altas em algumas disciplinas. Eles tendem a ter um desempenho melhor das disciplinas humanas e um pouco de mais dificuldade nas exatas, mas têm realizado todos os rituais acadêmicos, passados nas provas, apresentados nos trabalhos e se formaram. Então, nós temos uma nova paisagem ingressando no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, nós vemos em algumas universidades, é o caso da UERJ, por exemplo, que isso também criou uma aglutinação de estudantes negros, existem organizações de estudantes negros que procuram, então, preservar a política, defender a política e apresentar outras reivindicações, como questões de currículos, por exemplo, que é um outro problema que se tem. A gente tem uma... Está mudando isso. Existe uma lei, a Lei 10.639, que fala disso. Mas a gente tem uma universidade, uma escola do Brasil que parece que todos nós somos descendentes de europeus, sem considerar as heranças indígena e africana. Cara Carlos, eu tenho um finalzinho de programa e um minutinho. Eu queria que você me dissesse que, conhecendo a história e o tempo que a história precisa para se construir, quanto tempo a gente precisa ir a médio e longo prazo para que as ações afirmativas se tornem dispensáveis no Brasil? Olha, é muito difícil prever isso, né? É muito difícil. Eu não acho que isso seja num futuro muito imediato. Eu não acho que eu, em minha vida, ainda conseguirei ver isso. Mas os avanços que a gente está testemunhando e dos quais temos participado são absolutamente entusiasmantes. Essa é uma sociedade que, em primeiro lugar, passou a discutir esse problema. Eu costumo dizer que o melhor efeito da ação afirmativa, da política de cotas, por exemplo, não são os benefícios que ela causa para aqueles alunos que estão ingressando em função dela, que são inegáveis. Mas eu acho que, mais do que isso, ela está obrigando a sociedade brasileira a discutir um tema que muitos consideram desagradável, perturbador, desnecessário, teria sido resolvido lá com a obra de Gilberto Freire, o mito da democracia racial. E é fundamental essa discussão, né? E até perigoso. Tem gente que acha que é perigoso, que discutir racismo provoca o racismo. Olha, nós não acreditamos nisso. Nós achamos que estamos vivendo um momento privilegiado, um momento que o Brasil tem chance de resolver o problema. E a discussão está na mesa, né, Carlos? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer tê-lo com a gente. Foi um prazer para mim. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados e Entrevista. Amanhã o programa é sobre negros e a educação no Brasil. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para comentários, você pode mandar um e-mail para canal.fiocruz.br. A gente se vê amanhã. Até lá! A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.